Nos bastidores, a insegurança aumenta. O Diogo começa agora a pôr em causa as suas opções. Esta questão da guitarra pode ser com mais valida do que eu, mas também pode ser o contrário. Pode dar o contrário. Experimenta só fazer aqui uma passagem com o Cano. Está bem neste... Sem... Pode ser? Exatamente. Ganhos muito mais. O problema é que vão todos já fazer com o piano e eu gostava de... sei lá. Esta é a nossa opinião, a decisão tua é a final. Claro, quem decida és tu. Quem decida és tu. Decidi-me pela guitarra. Espero que corra bem. Olá, Diogo, boa noite. Parado? Sim. Vai, vamos lá, então. Nós養emos o pal他. Nós já vamos lá. Nós vamos lá. O que é isso? 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 Não, atrapalha-me. Pode ser. O que é isso? 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 O que é isso?